Tô apaixonado Jura? Que rabo, que rabo, que rabo, que rabo Joga na minha cara, muito louca, que beleza Já que eu tô gostosa, com essa linda, que princesa Reboi, delícia, ui, tô acesa Eu sou só rainha, mas gosto de safadeza Hoje eu tô doida pra seduzir Nem vim de papo, não tô afim Nem comecei, tu já tá assim Escreve o catre, olha pra mim Nem comecei, tu já tá assim Escreve o catre, olha pra mim Já que tá bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui Gostei Joga na minha cara, vai! F*** it up, f*** it up, f*** it up, f*** it up, ayy Pop it, shake it, shake it, pop it Ride this dick, cover, sock it Pull up in the lap, Ferrari Ass shakin', it's a party Head, shoulders, knees and toes Bust it down, bring it low Ass, 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 ass All I see, that's all I know, ayy F*** it up, f*** it up, f*** it up, hey Head down, head down, feed down, ayy That pussy good, I f*** around and pay I like what I like, I'm stuck in my way F*** with a n***a from around my way You ain't got d**k by a n***a my age Want that husband? Call me now Bust it up, f*** 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 it Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau